Minha mãe e minha avó para mim estão lá em cima, então são as duas mulheres assim que para mim são tudo. Todas as mulheres que passaram na minha vida, porque acho que eu peguei um pouquinho de cada uma delas. A minha mãe não tem nem o que falar, é a pessoa que me deu a vida e hoje eu sou tudo por ela. Então ela é a maior inspiradora da minha vida. Vocês, pessoal da Grande Gente, eu estou ao lado aqui de uma mulher que me inspira muito, de uma grande mulher. Estou aqui com uma mulher que está crescendo também, que me inspira demais na conta. Ela, Zoe, olha, eu quero agradecer a todos vocês, todas as mulheres que me inspiram. São muitas e muitas mulheres. Mulher que inspira a minha vida, a minha avó. Ela fez 85 anos esse ano e como ela sempre demonstra muita alegria, ela está sempre saindo por aí, ela sai mais do que eu. São várias as mulheres que eu gostaria de homenagear no dia de hoje, aliás, todas vocês, mas eu queria destacar uma em especial. No caso, a minha mãe. Ela que é um exemplo de conduta, de caráter, de amor ao próximo, enfim, de sabedoria. Eu queria agradecer a minha bisavó. Ela fugiu também do Nordeste para não se casar com um homem. Bom, difícil falar desse dia sem citar a mãe, né, que me gerou e, por coincidência, a ironia do destino desse dia 8, faz 5 anos que ela se foi, mas deixou um legado para mim de amor, de muita cumplicidade também, empatia e procurar ser feliz da melhor forma possível. A minha mãe é a mulher mais sensacional para mim no planeta Terra. Não só porque hoje em dia eu entendo o amor que ela tem por mim e pelo meu irmão, amando os meus filhos e vendo a grandiosidade que é isso, mas porque a minha mãe me ensinou muito sobre empatia, sobre não julgar o próximo, sobre ser solidário, sobre amar profundamente e não ter nenhum tipo de julgamento. E eu sou muito grata a ela por isso. Eu vejo na minha irmã esse exemplo de independência, de conquista. Em especial, gostaria de falar de uma super amiga minha que está à espera de um bebê e que vai trazer muitas felicidades para nós, amigos e para a família. Esse ano é o ano dela. Hoje eu queria falar sobre uma pessoa muito importante na minha vida, que é uma amiga, que é a Raquel Minelli, mais conhecida como Raca Minelli. E ela me mostrou o quão é importante uma amiga, mulher, incentivadora, uma amiga batalhadora que fala das suas experiências e que se preocupa com você, pergunta como você está. Bom, eu vou falar da Ivete Sangalo. Eu me inspiro nela porque ela é uma pessoa muito humilde, guerreira e tudo que ela faz, ela põe amor. E eu busco fazer tudo o que eu faço com amor para as coisas darem certo. Até minha sogra me inspira muito. Não posso também deixar de falar das minhas amigas de trabalho, que eu acho pessoas incríveis, mulheres guerreiras. Elas me ensinam o valor da amizade, do companheirismo. Bom, é muito importante estar rodeada de mulheres no seu ambiente de trabalho. Trabalhar com várias mulheres é uma troca diária. Porque são mulheres, então elas te entendem. Temos mulheres em todas as funções, isso é muito importante. É de grande valia para mim poder compartilhar, aprender e retribuir com essas mulheres. Conseguem se sentir mais à vontade, a gente vê que a gente tem espaço, né? Que não são só os homens que conseguem atingir cargos maiores. Eu acho que eu também não poderia deixar de falar das Elis, das Tainás, das Laís, das Andressas, as Carolinas, que trabalham comigo. Eu desejo autoconfiança para todas as mulheres. Independente da roupa que eu uso, independente do jeito que eu falo, agora eu tenho esse respeito bem claro. Isso é super importante. E eu me orgulho muito como mulher desse novo tempo, né? É um novo tempo, é uma nova era para as mulheres. E eu fico muito orgulhosa disso. Porque você é mulher, você é guerreira, você pode tudo. Porque com o tempo, com as cobranças, a gente vai se culpando. E eu acho que muitas mulheres esquecem do quanto elas são especiais, do quanto elas são fortes. Eu espero que as mulheres se aceitem mais, se cobrem menos. Ser mulher realmente não é fácil, mas é incrível ser mulher. Lutem pelos seus sonhos, não desistam, não deixem que ninguém abale, ninguém diga que não pode. Nós podemos tudo. Desde que a gente queira, nós podemos tudo. Bom, feliz dia de todas as mulheres, para as mulheres que trabalham, que estão na luta, que estudam. Desejo que todas as mulheres tenham força para seguir atrás, né? Para seguir os seus sonhos. Que tenham liberdade. Feliz dia das mulheres para todas vocês. Mulheres lindas, maravilhosas. Feliz dia de todas as mulheres. 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 Feliz dia de todas as mulheres.